A nossa repórter Priscila Celino conversou com a jornalista Pitty Meinberg, que fez um belo trabalho retratando Israel através de documentários. Vamos conhecer agora um pouco dessas realizações e também os novos projetos. Olá, hoje eu vou conversar com a jornalista Pitty Meinberg. Há dois anos ela lançou um DVD mostrando Israel de norte a sul. E agora ela acaba de lançar um DVD sobre as cidades sagradas. Tudo bom, Pitty? Tudo, prazer estar aqui de novo com vocês, sempre apoiando os trabalhos que a gente faz. Mas é sempre muito importante divulgar Israel, né? Com certeza, importantíssimo, muito importante. Como é que surgiu a ideia de fazer esse novo DVD? Porque antes você fez Israel por inteiro e agora você focou mais nas cidades sagradas. O primeiro DVD, o Israel de norte a sul, ele foi feito numa viagem com o meu marido israelense, uma viagem de carro que nós fizemos e ele conhece tudo lá. E começou a me mostrar locais que a gente nunca vê divulgados no turismo convencional. Aí surgiu esse DVD. Nessa segunda oportunidade, que como a gente vai constantemente pra lá, eu resolvi focar nas cidades sagradas, que são Jerusalém, Sfat, Tveria e o Monte Hebron, que é onde tem Macpella, que é a Casa dos Patriarcas. E surgiu esse DVD. E como é que ele foi feito? Você fez sozinha? Você que gravou? Teve algum tipo de ajuda? Não, em termos financeiros, eu não tive patrocínio nenhum. Foi tudo feito mesmo com os nossos recursos, em viagem. Então, como eu sou jornalista, trabalhei muito tempo em televisão, então eu tenho domínio da técnica. E hoje em dia, com a facilidade da tecnologia, as câmeras permitem que uma senhora como eu possa carregar a sua câmera e fazer as suas próprias imagens. Então, foi assim que foi feito. Eu fiz a captação de imagens, o texto, a edição, a finalização do DVD todo. E, mais uma vez, ele foi aceito na distribuição lá pela editora Sefer, que o Jairo é super parceiro nesse sentido, né? Qual foi a cidade que mais te chamou a atenção ou que você conheceu alguma coisa que não sabia a notícia? Olha, Asfato é, sem dúvida nenhuma, uma cidade com uma energia muito importante, porque ela foi o centro da cabala e ela tem uma espiritualidade que, realmente, quem conhece a história, quem não conhece vai poder conhecer no DVD, vai sentir, realmente, uma força muito grande lá dentro. Jerusalém não se fala, né? Porque Jerusalém é Jerusalém, a gente sempre se arrepia quando está por lá. Tiveria, para mim, também é muito importante, porque é a cidade onde meu marido nasceu, onde a família dele toda está lá, mas não só por isso, porque ali estão sepultados os maiores pensadores, os maiores sábios do judaísmo. Agora, o que mais me surpreendeu foi no final, quando a gente foi para Macbela, que é onde estão sepultados os patriarcas. E ali, que é o local de origem, né? Aconteceu, a gente presenciou, gravou e está no DVD o Brit Milá, de um menino. Então, foi uma festa muito bonita, no local de origem mesmo. Então, eu acho que foi assim, o ápice do DVD, uma coisa mais diferente, foi essa oportunidade que, sem querer, a gente estava ali e pôde gravar essa cerimônia tão bonita e tão significativa para o judaísmo. Além das cidades sagradas, eu também abro o DVD em Tel Aviv, que é uma cidade que eu gosto muito, e é onde ali eu também consegui levantar um material que mostra o início da construção de Tel Aviv, com fotos históricas muito interessantes. E outro local que nós passamos, que quase nunca faz parte de roteiro turístico nenhum, é a Reserva Tel Dan, que é onde nasce o rio Dan, que dá origem ao rio Jordão. E ele fica bem na divisa com a Síria, mas em Israel. E ali é uma reserva ecológica maravilhosa, que tem, inclusive, um sítio arqueológico, onde você vê as ruínas da cidade de Dan. E dentro dessas ruínas, você ainda consegue observar o que eles extraíram, os pesquisadores tiraram, inclusive uma pedra escrita em aramaico, com uma frase em aramaico, que deduz-se, cientificamente deduzido, que comprova a existência do rei Davi. Então é muito interessante. Eu acho bárbara, acho que vocês vão gostar também. Quais são as maiores alegrias em fazer um DVD como esse? Olha, a coisa que mais me dá prazer é poder estar divulgando em Israel da forma que a gente enxerga, principalmente no Brasil. Porque as pessoas têm uma noção totalmente diferente do que é, totalmente deturpada. Ah, a mídia que faz isso. A mídia faz, mas eu acho que Israel também não faz muito para mudar. Não se empenha em mudar. Tanto é que eu tive contato no Ministério do Turismo em Israel para pedir apoio para um outro DVD, um outro documentário que eu quero fazer sobre Jerusalém. fui super bem recebida, com grandes sorrisos, cafezinhos e tal, mas verba nenhuma e e-mails nunca mais trocados. E você estava falando desse novo projeto, pensando em fazer alguma coisa com Jerusalém. Sim. Qual que é a ideia? Olha, eu tenho esse grande sonho meu, que se Deus quiser eu vou realizar. Eu quero mostrar uma Jerusalém, eu vou falar assim, que nunca ninguém mostrou, eles vão falar, nossa, que metida. Mas não é. É que eu tenho as pessoas lá, que trabalham lá em Jerusalém, que têm acesso a determinados locais, por exemplo, uma casa milenar, que nunca ninguém entrou, e onde é realizado um shabat, super fechado, mas normal. E outros detalhes, outras coisas muito sutis da cidade, que saem fora daquele roteiro normal. E agora então fala com os telespectadores do Shalom Brasil, por que eles devem assistir e comprar o seu DVD da Cidade Sagrada de Israel? Eu acho que eles vão querer comprar e assistir, porque é muito legal. O primeiro, o Israel de Norte e a Sul, também está à venda, já há dois anos, e eu vendo assim sempre, tenho sempre pedido, eu acho que é até um clássico, eu vou falar assim, porque nada que está ali vai mudar, não é nada datado, porque são histórias, né? E para quem for viajar para Israel, é uma oportunidade de você também se orientar, para conhecer coisas diferentes, para quem gosta do judaísmo, para quem curte a cultura, que curte a religiosidade, vai encontrar detalhes, coisas bacanas, é bem legal. Está na editora Sefer, é só entrar no site, hein? Sefer.com.br Obrigada, Pitty, pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez o apoio da Shalom Brasil no meu trabalho. Obrigada. Obrigada. E você, continue com o Shalom Brasil. E você, continue com o Shalom Brasil. Obrigado.